Música E o sol amanheceu muitas vezes até que o sonho profético de São João Bosco se fizesse verdade no planalto central brasileiro. Naquele instante, a profecia do religioso se esboçava nos traços mágicos de Lúcio Costa, nosso mestre maior no urbanismo universal e se comportava em formas renovadoras nos projetos arquitetônicos de outro poeta da criação, Oscar Niemeyer. A transferência da sede do governo para o interior da colônia já era uma preocupação dos portugueses no século XVIII. A ideia era afastar a capital dos portos marítimos para protegê-la de prováveis invasões. Mas só depois da Proclamação da República, em 1892, foi criada a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil. No comando estava o engenheiro e astrônomo Luiz Cruz. O relatório da Missão Cruz não deixava dúvidas. Além dos predicados terrestres, o clima desses lugares é perfeitamente regular. Neles reina constante aragem, sempre junta a uma temperatura invariável. As noites são tão claras como o dia, sem ventos nem frio áspero. Em conclusão, entendo que aí tudo se reúne para facilitar absolutamente a existência humana. Durante décadas, os planos de transferir a capital foram deixados de lado por causa de crises econômicas e convulsões sociais. Mas na campanha presidencial, em 1955, Juscelino Kubitschek assumiu o compromisso. Eleito, criou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, e nomeou pessoas de sua confiança como Israel Pinheiro para presidente e Bernardo Sayão, Ernesto Silva e Oscar Niemeyer para a diretoria da empresa. Uma lei votada como desafio para o governo determinou a data de 21 de abril de 1960 para a transferência e inauguração da cidade. A Nova Cap lançou um concurso público para o projeto de urbanismo da Nova Capital. Lúcio Costa, com seus traços modestos, mas geniais, foi o escolhido entre 26 concorrentes. A primeira construção em Brasília foi o Catetinho, sede provisória do governo federal. Aqui, Juscelino Kubitschek dormia nas visitas semanais ou partia para as obras. Em maio de 1957, foi rezada a primeira missa de batismo de Brasília, uma cidade que acabava de nascer. Música 15 mil pessoas participaram da celebração conduzida por Dom Carmelo Mota, de São Paulo. Será o acontecimento máximo desde do Grito do Ipiranga. Será um avanço histórico de 135 anos, pois desde a independência nacional deveria ter se consumado. Uma multidão se apresentou ao enorme canteiro de obras no Planalto Central. Mineiros, goianos e principalmente nordestinos fugidos da seca. Eram os candangos, expressão que os africanos usavam para se referir aos portugueses colonizadores. Quer dizer, desprezível, sujo. Mas em Brasília, ganhou outro sentido. Trabalhador, operário. A sorte está lançada. O mundo de candangos desperta o cerrado ressoante de sons metálicos e de inesgotável energia humana. Homens e máquinas se revezam no trabalho que não para. Surge a primeira obra de alvenaria na nova capital. Uma ermida, em homenagem a São João Bosco, que em 1833 identificara em suas visões o local onde seria construída Brasília. Em mais de mil dias de trabalho, uma das poucas interrupções aconteceu pela morte de Bernardo Sayão. Ele foi atingido pela queda de uma árvore durante a construção da rodovia Belém-Brasília. As obras foram realizadas dentro do prazo determinado pela lei. A cidade de arquitetura inovadora e revolucionária estava pronta. Visitantes de países do mundo inteiro vieram ver de perto uma cidade erguida em plena solidão do descampado. Obra de Oscar Niemeyer. As festas de comemoração duraram três dias. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 bilhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Juscelino Kubitschek havia iniciado uma nova era, a da integração nacional. Juscelino Kubitschek